olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Jorsi Devil então a gente está na caverna do morcego, eu estou bem no meio da fase o que aconteceu? eu estava gravando e aí caiu a porra da energia só que eu tinha dado o save bem aqui no metade da fase bem, eu estou com o K, o problema é que a letra A ficou para trás ou é a letra E? não, acho que foi a letra N eu não sei se dá para voltar lá para pegar e aí por que que eu estou... puta que pariu, por que que eu estou no meio do... vamos ver onde é que vai dar o... a letra A lá o problema é... eu não sei se eu... ah, tem uma... nossa, se eu soubesse daqui eu teria pedido pego então, essa fase aqui a gente passou por várias coisas, teve que correr de umas bolas de pedra igual o Indiana Jones só que eu pensei em sair da fase e começar ela de novo para gravar mas cara, se você sair da fase você vai sair lá na cidade e aí você vai ter que pegar de novo as letras lá no parque para depois vir para cá para quem se lembra, no início do jogo, o Doutor estava fazendo experiência com as... tem que ir planando até lá em baixo não é um morro ele estava fazendo experiência com os vegetais então os vegetais estão todos soltos se você for ver, todos os Minions do Doutor são vegetais tem um refém que dava para a gente ver quando a gente está avançando na fase eu espero que não caia de novo a energia porque infelizmente... ou felizmente não é... eu acho que é mal contato, mal curto aqui em casa não é a companhia elétrica então meio que a gente vai aqui do meio da fase mesmo porque cara, eu não estou a fim de ir lá no parque de novo pegar todas as letras, ai eu vou ter que matar de novo esse bosta eu já tinha quase todas as letras quando a energia caiu o ruim é que esse bicho demora para morrer, você tem que dar uns... tem que achar uns 4 ou 5 golpes para acertar filho da puta cara cabeça de cebola morre filha da puta isso é muito chato esse o N interessante, o N está bem para lá legal que tipo o inimigo está longe de você e você toma dano o ruim desse planar dele é que ele fica parado no ar antes de começar a planar o refém então a gente passou por aquele caminho todo que joga água e de lá eu tentei vir para cá mas não dava o F está ali agora você tem que ver onde é que a gente solta o refém essa fase aqui é muito confusa você vê você vê partes dela em outros lugares mas uma das coisas que é chata também é que você dá essa bosta para me derrubar filha da puta cara realmente as reclamações eram a respeito da as reclamações eram a respeito da as reclamações eram a respeito da do ângulo de câmera e realmente o ângulo é muito ruim e 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 Cara, é muito chato esse negócio aqui Essa merda É sério Que essa porra dessa água Que ele pega e Como eu falo Ele chega perto da beirada Ele pula sozinho Só que o pulo que ele dá É um pulinho de merda É um pulinho que só atrapalha Vai se fuder Eu acho que eu vou ter que pular e planar Pô, ainda tem que achar aonde Cara, eu voltei Eu voltei Então Aqui A gente vai pulando pra lá Pra depois dar a volta Vou ter que ver aonde ficou a letra Cara, eu tenho que salvar o refém, mas Então, a gente vem de lá Eu não sei onde tá a letra N Ah, tá vendo? Ele para no ar, cara Ah, aqui é a entrada da fase Ah, parede invisível Porque a gente sai pela outra área Aqui é a entrada da fase É isso Tem uma porcaria De um buraco ali Eu tenho que achar a letra N, pô Era pra eu ter soltado o refém Que bosta Eu tenho que dar uma volta Na fase toda de novo Mas não sei onde é que tá a letra N Olha, tem um Médio de maré pra planar Ah, que legal É a saída ali Mas que adianta, cara Que eu Olha lá, tá vendo? É onde eu peguei a letra A Dá pra planar daqui Direto pra lá Mas eu tenho que achar a letra N Então, sei lá Eu vou ter que fazer O caminho normal de novo Vou fazer todo o caminho Eu acho que eu tenho que fazer O caminho mesmo Já que não ficou gravado Cara, isso é muito chato A câmera Ele não tava errado Quando reclamaram, não Olha o porra de culo Eu tenho que achar A letra N A da puta Quase jogou a gente Eu acho que as bolas Não devem estar aqui de novo Né? Onde é que tá a letra N? Ah, beleza As bolas não tá aqui Naquela formação de pedra Ali na frente da teia É... A primeira vez que a gente passa aqui Tem umas bolas A gente tem que correr delas Igual do Indiana Jones Aí muda a visão A visão fica nas costas dele Estou tentando ver Onde é que tá a letra N Porque assim Nesse jogo As letras Elas estão em sequência Como o A tava lá Na frente do portão O N tem que tá Antes Ali em cima Tem outra Era pra ter outra bola Em cima desse negócio A letra N Teria que tá por aqui Porque a gente corre A gente corre assim A gente vem correndo Com esse ângulo de visão Só que essa parte aqui E é sacana Porque ela é bem mais comprida Que as outras Caramba Mas a letra N Devia estar por aqui Fica da puta Ah, essa planagem dele É um saco, cara Por causa dele Parar no ar Antes de Tipo, ele tem asas Mas não serve pra nada As asas dele Essa planagem dele Também é uma bosta Ó Não fui eu que pulei Foi o negócio dele Chegar na beirada E ele pula sozinho Tá Isso aí atrapalha demais As abóboras ali em cima As abóboras ali em cima Tá louco Onde é que tá essa letra N Cara Porque a letra A tá ali Ó, sempre que eu chegava aqui Nessa parte Eu caía e morria Pô, a letra A Tava ali embaixo Era pra A N Tá antes Aí nesse espaço aqui Ó A bola que vem atrás da gente Ela cai ali Então Pô, era pra tá em sequência Cara, era pra nem ter visto A letra A N Mas tem que eu também Não achei o negócio Pra Pra Soltar o refém É, bom que Não pula à toa Essa mulher O bom é que os Os inimigos É, tudo que a gente faz Fica gravado Então os inimigos que morreram Não volta Isso aí é bom Da parte ruim É que, pô A letra N ali Ah, vai se foder Cara Ela tá bem do nosso lado Não, não vai cair não Agora que ele tá perto Da letra Só que eu tenho que achar Onde é que tá o negócio Pra soltar o refém Ai, que des... Ah, sério Aquele filho da puta Tava nele Eu matei ele ali Agora seria só Achar a alavanca Pra soltar o refém Pô, geralmente não tá longe Do refém A alavanca Ah, sacanagem, né Fuja, pô Fuja pra liberdade Filha de uma puta Não é que ele plana Muito devagar, cara Mas quando você vai Quando você vai Você vai pegar o negócio Ele já caiu Então, agora é chegar lá E planar até o portão Aleluia Cara, você não tem ideia Como é que faz chato Passar essa fase Como é que eu tô chegando Nessa aqui A gente tá voltando pro parque verde Ah, tem algum filho da puta Pera que a fase não acabou Se você reparar Pera que a fase não acabou Porra Porra Aquilo ali é pra gente achar Que dá pra ir pra Ihhh E aí aquela merda Bate no gente Só que ele não aprendeu a nadar Só que ele não aprendeu a nadar Cê é da puta Ele parou Por que que ele não parou ali? Ah, desgraçado Que merda é essa? Ah, um negócio bugado, cara Me jogou aqui atrás não Talvez Ah, lá vem outro Babaca Ah, sério? Toma, vagabundo Ah, ele tem todas as letras Ela é ladrão Nossa, mas é bem desgraçado Você conseguir as coisas dele Mas de onde saiu Esses vegetais? Cara, isso porque a gente começou Da metade da fase E deu o tempo de um vídeo Porque se não Nossa Eu já tinha gravado quase 20 minutos Até aquela parte Que fica aquela Onde ele tava Mas tá aí Começando O vídeo começou aí No meio da fase Mas Caramba E a gente ainda tava Eu achei que ia abrindo A primeira porta lá E ia concluir Mas tá aí Essa aí foi a caverna Dos morcegos Encontramos o Dr.Narf Lá falando Que nem um português Pra gente E se eu quiser Sacanear os portugueses Eu tenho todo o direito Porque eu tenho Sangue de português E de francês Que desgraça Então se eu quiser Zoar eles Eu posso Olha Eu acho que ele pode Ficar mais forte Ele tem nível de poder Então a gente Esgatou o refém Nas cavernas Achamos o caminho Roubamos Pegamos Não roubamos Pegamos a letra Do ladrão E O próximo episódio A gente continua aí Então até lá Tudo de bom E Fui Fui Fui